A oportunidade Os irmãos que estiverem na mesa de som, se puderem dar um pouco de retorno aqui, não dá? É isso aqui mesmo? Eu sou meio surdo, real mesmo, eu sou meio surdo Aleluia Isso, isso, obrigado Isso, a paz do Senhor Estamos animados ou não? Glória Aleluia Você tem que estar animado Eu queria que você ligasse para a pessoa que estava ao teu lado e dissesse para ela assim Você está verdadeiramente comprometida com o tempo de honra Amém? O que ainda me conhece, sou o pastor João Tadoga Estou acompanhado da pastora Fabiana, Faria, minha esposa Meu filho Arthur, minha honora Brenda Minha filha Júlia e Maria Eduarda, que eu não estou vendo onde está Nós presidimos a comunidade evangélica Amor e Fé Pertinho daqui, São Gonçalo E hoje a gente veio lá do Sacoarema, direto para cá Quero que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30 Quando você vai procurando, vai ouvindo o que eu vou falando, que é de suma importância Falar sobre honra a gente vai ficar o ano todo falando aqui O pastor Luiz Fernando passou para mim, que é a Assembleia de Deus Vitória Total Vai trabalhar um ano de honra, amém? Então eu quero passar algumas coisas que eu acho que é importante você saber Esse momento aqui, a gente não vai rodopiar no poder A gente não vai dar cambalhota A gente não vai ter uma ação extravagante O meu propósito aqui é que você preste atenção No que será ministrado sobre a tua vida Porque isso vai ser de suma importância O seu ano de 2020 Naquilo que Deus tem como propósito Para a vida desta igreja Quem é a igreja aqui? Fala eu Então além de você carregar A bandeira de Jesus Cristo Que todos nós temos que carregar Nós carregamos também A bandeira dessa igreja Qual o nome da igreja que vocês são, membros? A DVT A DVT Então essa bandeira você tem que carregar também E você tem que honrá-la Tá? Então vamos abrir aí 1 Samuel 2, versículo 30 Não precisa levantar Alguém com voz de trombeta Lê aí pra gente 1 Samuel 2, 30 Vamos lá 1 Samuel 2, 30 Portanto Diz o Senhor Deus de Israel Na verdade Tinha dito eu Que a tua casa E a casa de teu pai Andariam diante de mim Perpetuamente Porém Agora Diz o Senhor Longe de mim Tal coisa Porque Aos que me honram Honrarei Porém Aos que me desprezam Serão Envelhecidos Ou desprezados Em outras traduções Então a primeira coisa Que eu quero falar aqui Com vocês É sobre A geração da honra E a geração da desonra Amém? Pra gente falar Pra gente entender O que é essa geração A gente precisa entender O conceito de honra Pastor O que é honra? Fala assim Honra Fala comigo Honra Honra É a cultura É a cultura Do céu Do céu Implantada Implantada Na terra Na terra O primeiro conceito Que você tem que entender De honra é esse Se a gente for Para a raiz grega Vai dizer Que é timê Que é o peso Reconhecimento De peso É a concretização A valorização A gente não pode Confundir honra Com respeito Tá? São coisas Totalmente diferentes Pastor O que é Desonra? A desonra É quebra De aliança É raiz De ingratidão Isso é desonra Então a gente está aqui Diante de um texto Aonde vai nos mostrar Duas gerações E aí a gente precisa entender E você vai Você depois Dentro do seu íntimo Você vai escolher Qual a geração Que você quer participar Deus trabalha Deus trabalha tanto Com honra Eu queria que você Prestasse atenção aqui Deus trabalha Tanto com honra Que Antes dele implantar O homem na terra O que é que Deus fez? Antes de Deus implantar O homem na terra O que é que Deus fez? Deus preparou Todo o ambiente De honra Para o homem estar Que ambiente é esse Pastor? Deus preparou O jardim Deus deu autoridade Para ele dar nome Às coisas Deus preparou Tudo para o homem Para que o homem Fosse implantado ali Que o homem viesse A honrá-lo E viesse A respeitá-lo E viesse A valorizar Aquilo que Deus Preparou para ele Só que a gente Vai ver Que no longo Da caminhada O homem Quebra a aliança Que a primeira coisa Pastor Luz Fernando Esse tema É muito forte O senhor escolheu Deus deu honra Para o senhor Ensino na DVT Então a partir do momento Que a DVT No íntimo Do seu espírito Ela declarou Para o céu Que o ano de 2020 É o ano que ela Vai honrar o senhor O que que a DVT Tem que se preparar? Se preparar Para a manifestação Da desonra Se você Implantou honra Se você tem Uma decisão No teu coração De honrar a Deus Você tem que ter A estrutura Espiritual Para suportar As manifestações De desonra Está entendendo? Isso vai acontecer Pastor Isso é profecia De olho aberto O senhor vai ver Desonra De tudo quanto é lado Parte baixa Parte média Parte alta O senhor vai ver Isso acontecer Porque Deus Colocou Esse propósito No teu coração Para honrá-lo E toda vez Que alguém Decide honrar a Deus A desonra Se manifesta Então a gente Acabou de ler Um texto aqui Que o senhor Tinha feito Um julgamento Perpétuo O que é julgamento Perpétuo? É algo que é Inquebrável Mas o inquebrável Quebrou Por causa de que? De uma manifestação De desonra Você pode perceber Tudo aquilo Que começa com honra Termina com sucesso Tudo aquilo Que começa na desonra Termina com desgraça Então a escolha Está diante de vocês Vocês querem começar O ano de 2020 Com honra Para terminar com sucesso Ou você quer começar Com desonra Para terminar com desgraça A escolha É de cada um de vocês De vocês aqui Então a gente está vendo Duas gerações Uma geração Que Deus falou assim Eu tenho algo Perpétuo com você Ali A tua casa Eu tenho algo Perpétuo Mas só que ele Decidiu Ele escolheu Desonrar E aí A desonra Quando vem Ela não se manifesta Na vida de um Ela se manifesta Numa geração Pastor tem que Há uma geração Vamos dividir Essa palavra Geração Ato de gerar Ação de gerar Então o que você Vai escolher Para gerar 2020 na DVT Você vai querer Gerar honra Ou você vai querer Gerar desonra Que a palavra geração Que a palavra geração É a ação de gerar Então o que você vai escolher Na sua vida Para o seu ministério Para a sua vida pessoal Para o seu casamento Para a sua vida profissional Qual é a ação global Que você quer que aconteça Na sua vida Não, eu escolhi Não, eu escolhi Honrar o Senhor Não, eu escolhi Desonrar o Senhor Isso é o que você Vai escolher É isso que você Vai determinar Amém? Então a gente vê aqui Uma geração Que Deus escolheu Fez um juramento Perpétuo Sobre aquela casa E aquela casa Decidiu Desonrar o Senhor E essa desonra Nunca mais Permitiu Que aquela casa Se levantasse novamente Como vocês estão entendendo Isso aqui? Aleluia Só que A honra Ela precisa ser estabelecida Através Da nossa audição Fala assim Eu preciso aprender a ouvir Eu preciso aprender a ouvir Outro nome Fala assim Ouvir é diferente de escutar Ouvir é diferente de escutar Fala assim Escutar entra pelo ouvido E sai pelo outro Escutar Fala alto, igreja Tem gente viva aqui Ou só tem gente morta Vamos lá Escutar Entra pelo ouvido E sai pelo outro Fala Escutar Entra pelo ouvido E sai pelo outro Agora Ouvir Entra Repousa no coração Coisa linda Então essa é a diferença Só que Enquanto uma casa Pastor Luiz Fernando Resolveu Desonrar Deus já estava preparando Uma geração Para honrar Aleluia Por que? Porque queridos Deus não se move Pela sua necessidade Deus não se move Por aquilo que você faz Deus não se move Por aquilo que você é Deus só se move Pelos princípios Pelos princípios Que você expressa Para ele Fala para ele Fala para ele Honra é princípio Honra é princípio E Deus Fala para ele Deus Se move Se move Por princípios Por princípios Ah pastor Você não quer dizer então Que a desonra É a quebra do princípio Sim Se Deus Se move Por princípios A desonra É a quebra E se você quebra Você não vai ver O favor de Deus Sobre a sua vida O que eu vou ver pastor? Você vai ver A ação da justiça Sobre a tua vida Então a gente precisa Ter esse parâmetro Então a gente vai ver Uma geração Perceba uma coisa O texto vai dizer Que essa geração Estava se levantando Porque ouviu Deus desce Aonde estava ele A história rabínica judaica Vai dizer que era Papo de três metros E Deus desce Mas só que aquele Que desonra Perde a audição E a sensibilidade Mas aquele Que está disposto A honrar O seu ouvido Extremamente sensível Para ouvir A voz de Deus A gente vai perceber Que Deus desce E olha Olha a prontidão Do guerreiro Que estava nascendo Para honrar Samuel Samuel Só que quando Deus desce Deus desce Com a voz dele Ele não vai descer Com a voz Que é uma pessoa Que não conhecia Ele prontamente E foi até o sacerdote Só que a desonra Já tinha pego o sacerdote Há muito tempo E quando a gente Quando a gente perde A ação de honrar E vira uma desonra O que a gente perde Pastor Você perde o discernimento E a sensibilidade espiritual Ele já não sabia mais Quem era a voz de Deus E conseguiu falar Para o garoto Porque aquele Que está preocupado Em desonrar Está sempre preocupado Em descansar Mas aquele Que está preocupado Em honrar Está sempre preocupado Em trabalhar Fazer alguma coisa Para Deus Então quando ele chega Para o sacerdote Ele e o senhor Me chamou Olha a prontidão Porque o ouvido dele Estava aguçado Para ouvir O senhor me chamou Olha o sacerdote Bisonhão lá Ó rapaz Deixou dormir Você está ficando doido Volta para lá Então o garoto foi E o desceu de mim Samuel Samuel A fé até ele Gente Quatro vezes O cara só entendeu Na quarta Ah meu filho Ó Quando você ouvir Essa voz aí Olha o desprezo Que ele dá Quando você ouvir Essa voz aí É fala assim ó Fala senhor Que teu servo ouve Samuel foi lá E ouviu Só que o que Samuel ouviu Mal sabia ele Que era a profecia Do fim Da sua casa Porque aquele Que tem o seu coração O desejo de honrar Não tem medo De falar Diante de rei Diante de príncipe Diante de presidente Diante de quem seja Seja lá quem for Porque ele sabe Com quem é o compromisso dele Então Qual A primeira coisa que eu vou passar Qual a sua decisão Nessa manhã O pastor falou comigo Que tem mais ou menos Cinquenta pessoas aqui Essas cinquenta Essas cinquenta pessoas Estão aqui Pode mudar Pode mudar uma geração Porque aqui a gente Está vendo um camarada Mudar uma geração Que dirá cinquenta Está entendendo? A gente está vendo um camarada Por nome Samuel Mudar A geração De uma De uma De uma nação Que dirá cinquenta pessoas aqui Meu Deus Então ele decide Qual a sua decisão Honrar Ou desonrar Essa é a primeira coisa Que eu quero deixar aqui Esse ponto de interrogação Não pastor Eu quero Eu quero honrar Ah você quer honrar Só que a honra Ela estabelece princípios Na nossa vida E são esses princípios Que tem que nortear Tudo aquilo que nós iremos fazer Porque se a gente está falando De cultura do céu O que que é cultura pastor? Cultura vem da palavra Cultivar Cultivo fala de cuidado Mas também a cultura Fala também do complexo De conhecimentos De artes De moral De ética De conduta De você ter conhecimento Então a partir do momento Que a cultura Do céu É estabelecida No teu coração Na tua alma No teu espírito Você vai passar A errar menos E você vai começar A entender Que honra É totalmente Diferente De benção Você precisa Ter esse entendimento Aqui Benção Você pode Receber Ela no oculto Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Você pode receber E você vai Revelar a tua benção Se você quiser Ou se você não quiser Agora você pode perceber Que toda vez Que Deus decide Honrar alguém Deus nunca honra Alguém no secreto A honra é sempre Pública Aleluia 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 Você ser abençoado Deus pode te abençoar Dentro do quarto Dentro do banheiro Mas quando Deus Decide te honrar Ele vai expor você Para que todos Vejam a honra Dele Sobre a tua vida Olha Vai entender Isso aqui? Amém É irmãos Lembra de De Lázaro Marta E Maria Ele recebe a notícia Ah meu irmão Ah meu irmão morreu Teu amigo Que detalhe Quando a honra pública Ela junta muita Para ver a honra de Deus Sobre você Então quando aconteceu Com Marta e Maria Quantas pessoas Vamos conjecturar aqui Quantas pessoas Tiraram onda com a cara de Marta e Maria Ué pá né Teu amigo sempre almoçava na tua casa O cara que faz o paralítico andar O céu E enxergar Agora morreu E cadê ele Né Cadê ele agora Ele recebe a notícia Só que Jesus Ele vai chegar lá Depois de quatro dias Pastor Luiz Fernando Tinha pouca gente Ou muita gente No sepultamento de Lázaro Pouca ou muita Muita gente E como é que estava Maria Será que ela estava feliz Ou ela estava triste Com a perda do seu irmão Vamos lá Vamos interagir Muito triste E como é que estavam As carpideiras Chorando aquela lágrima De crocodilo Né Conhece crente assim Lágrima de crocodilo Só faz a cara Não cai Uma lágrima Tua abençoada É ou não é Estava aquela E chorou Todo Jesus chega Jesus não contente Com a pele E fala assim Lázaro Vem pra fora E aquele Camaiola que estava morto Saiu Como é que foi a honra Pra aquela casa Porque você vê Lázaro no capítulo 11 Morto E no capítulo 12 Você vê Lázaro Sentado à mesa A honra é público Ou não é Você está entendendo O que Deus vai fazer Com você esse ano Porque é só No calendário judaico A gente está No ano 5.780 Dentro da visão judaica 2020 É o ano Da visão plena É o ano É o teu ano É o meu ano Vai ser o melhor ano Das nossas vidas Porque é 2020 É o ano É o ano do equilíbrio É o ano Que coisas que estão Fechadas na minha vida E na tua Vão se abrir Coisas que estão Ocultas Vão ser reveladas Coisas que estão Assim sabe Que ninguém brinca Está tudo preso Está tudo atado Vai ser o ano Do desatado Aleluia Você está entendendo Então você precisa Entender isso E a gente vai ver Algo interessante Quando decide Honrar Se você decide honrar A presença de Deus Te acompanha Se você decide Desonrar A presença de Deus Ela não te acompanha Foi assim Ou não foi com ele A arca foi roubada Sobre a gestão de quem A presença foi roubada Por causa de que pastor Porque foi uma geração Que decidiu Desonrar Amém Glória a Deus Então a escolha É sua Você vai decidir o que Gerar honra Ou gerar desonra Porque se a gente Fala de cultura A gente está falando De manifestação De conhecimento Das coisas do céu E aí meus filhos Céu Não é bagunça Tem pessoas que estão Mudando a cultura Do céu É a cultura Do céu Mas o céu Que eu conheço Primeiro O céu Que eu conheço Não é redondo O céu Que eu conheço É quadrado Então eu entendo Que quadrado São coisas São medidas Corretas Certas É um polígono Que tem os quatro lados Ibaixas Então está falando De coisas Certas Então se o céu É quadrado E ele implanta A cultura do céu Na terra Como manifestação Da honra de Deus Gente a honra de Deus Foi tão grande Que ele entregou O filho dele Por nós Ah você pegou isso aqui Deus se move Por honra Porque honra É princípio E aí você Como é que eu vou Manifestar esse princípio Pastor Se esforçando ao máximo Para fazer as coisas Certas Aleluia Eu não estou falando Que você vai ser perfeito Mas Deus tem que ver O seu esforço Que você está disposto A fazer coisas certas Tem que ter um sinal Irmão Porque ó A gente não perde Promessa Tropeçando em pedra grande Você perde promessa Tropeçando em coisa pequena Lembra de Moisés? Moisés Fala com a rocha Vai bater na rocha É verdade Deixou de entrar Porque bateu Não era para bater Era para falar Olha aqui o ouvido Lembra do ouvido? Deus falou Fala com a rocha Deus falou Bater Porque Um dos maiores princípios Da honra É ter a excelência De obediência Sobre a sua cabeça Aleluia E aí Eu guardo a exemplo Na minha casa Eu brinco com meus filhos Fala assim Arthur Venha aqui Aí ele vem Me dá um copo d'água Aí ele Pô pai Você me chamou Não Não falei para você questionar Eu te chamei para cá Você me deu um copo d'água A gente faz assim Com Deus Deus fala assim Fulano Faz isso Poxa senhor Mas eu vou ter que subir Esse morro Tem tiroteio Tem isso e aquilo Ele não mandou perguntar Se tem tiroteio Se tem granada Se tem caveirão do morro Deus mandou você ir Então a excelência Da obediência Tem que estar sobre a nossa cabeça Irmão Você está entendendo? Outra parte da honra Que eu quero passar aqui para vocês Honrar com o teu serviço Vamos abrir nossas bíblias Josué 1 Josué 1 Olha que coisa interessante Achou aí? Vem para mim Versículo 1 e 2 Então após a morte de Moisés O servo do Senhor Sucedeu que o Senhor Falou para o Josué O filho de Nuno O ministro de Moisés Dizendo Moisés O meu servo está morto Agora portanto Levanta-te Vai sobre esse Jordão Tu e todo este povo Para a terra Que eu dou aos filhos de Jardim Como é que Deus chama Moisés? Mas a promessa que Deus chama Josué Servidor de Moisés Pega essa palavra aqui Quantos acreditaram na promessa? Fala assim Moisés e Calé Josué e Calé 10 Retransceder Certo? Só que dentro Será que só tinha Josué Para suceder Moisés? Será que só tinha Calé Tinha muito mais pessoas ali Meus filhos Só que o serviço Que Josué Prestou Para Moisés Se destacou No meio de toda aquela multidão Aí vai e pergunta Como é que está teu serviço? Porque o nosso serviço Revela honra A honra Ela tem que ser Concreta e presente Porque é uma coisa engraçada Pastor Lúcio Fernando Quando é que o senhor faz aniversário? 20 de janeiro Já fez, né? Quem é que entregou Quem é que deu um presente Em dinheiro para o pastor aqui? Ninguém Sua mentalidade errada Nossa Aí vem Aniversário do pastor Aqui pastor Uma gravata O senhor A gravata vale 20 reais Você está falando Pastor, o senhor Só vale 20 reais Você tem que aprender A honrar Aquele que está acima de você Porque se você não aprender A honrar quem está acima de você Porque a maior missão de um líder É formar outro líder Melhor do que ele Então se você não aprender Quem está Acima de você A honrar quem está acima Com o teu serviço Como é que você vai subir? Como é que você vai mudar o nível? Como é que vai ser mudado o nível Na tua vida? Então aprenda a partir de hoje O aniversário da pastora é quando? 26 Bom, hoje é 26 setembro? Não 26 26 Então você já sabe Por exemplo Que no dia 26 de janeiro Em setembro Você não vai trazer Aqui pastor Um lacinho Com o cabelo Não Dá dinheiro Para o seu pastor Vê Dá uma oferta Para o seu pastor Você tem que aprender A servir Porque o serviço Vai revelar a honra O serviço de Josué Revelou a honra dele E o céu Escolheu Josué Por causa da honra Que ele prestou Para Moisés Então você tem que ter Esse entendimento E olha que coisa Tem que ser A gente estava Josué e Caleb A palavra Caleb No hebraico Significa cão Quem gosta de gato Aqui? Gato Animal gato Aprenda isso Gato É amigo da casa O cão É amigo do dono A palavra cão No hebraico Vem da raiz Fidelidade Fiel Olha que coisa interessante Então Caleb Ele poderia muito bem Poxa Eu não fui Escolhido por Moisés Então Não vou mais Servir Não vou servir Josué Mas só que ele é Fim Fim Porque o serviço Revela fidelir Aí você não pode Confundir Fidelidade Vou entrar aqui Com lealdade Fidelidade Eu manifesto Na presença Lealdade Eu manifesto Na ausência Percebam irmãos Os discípulos No caminho de irmãos A ordem foi clara Ficar em Jerusalém Eles ficaram Até um determinado ponto Viu Jesus sumir Quando Jesus sumiu Eu vou ficar aqui Porque vai demorar Chegar Você está entendendo Mas Deus Tinha um mistério Que conhece Que Jesus Aparece Mas eu falei Volta Aqui o mistério Que vocês É forte Mas Estão entendendo isso aqui Como é que é o teu serviço Para honrar Para honrar O teu serviço Tem revelado a honra Porque queridos Não se importe Com as pessoas Que vão te chamar De bajulador É desse jeito Aqueles que te chamam De bajulador Que é a manifestação Da terra Enquanto aqueles Te chamam De bajulador O céu está te chamando De fiel E de leal Aleluia Quer ver uma coisa Quanto é que vocês pagaram Para estar aqui hoje Pode falar o valor Barato demais Barato demais Tinha que ter sido De 550 para cima Lá na minha terra É só nesse valor O mais pagatinho Que a gente viu lá 560 E o sítio Não é igual Esse aqui não Esse aqui ainda está top Mas aí Quantos membros Mais ou menos Eu tenho? Não, não Membros Então 50 Decidiu honrar Decidiu revelar 100 Aleluia Os outros A gente vai botar Todo mundo no pacote Alguém pode estar trabalhando Mas eu tenho certeza Que muitas pessoas Poderiam estar aqui E simplesmente Escolheram Não Porque Não tem o entendimento De uma coisa Se o sacerdote Levanta A nuvem aparece Se o sacerdote Anda A nuvem anda Ou seja Pessoas preferiram Ficar de fora Da nuvem Aleluia Aleluia Mas eu estou vendo Um povo aqui Que a gente escolheu Ficar debaixo Da nuvem Aleluia Você está entendendo Isso aqui? Então o serviço Vai revelar A honra O serviço Vai revelar A honra E aí a pergunta é Como é que está o teu serviço? Como é que está o seu entendimento de servir a Deus? Você, aquele que serve, ele quer o coração do líder Ele serve porque ele quer a presença do líder Ele quer estar perto do líder, por quê? Porque aquele que está perto do líder vai receber tudo aquilo que o líder dá Olha como é que é, olha aqui Você acha que Eliseu, seu Eliseu porque ele achou Elias bonito? Mas Eliseu entendeu, pastor Luiz Fernando, que ele tinha que estar perto de Elias E olha que Elias testou ele Antes de ele receber a unção dobrada, ele andou quase 80 quilômetros E Elias falava assim, fica aqui rapaz Ele não, vive o Senhor para sempre, mas eu te acompanho aonde tu for Ele teve a escolha, não, ele pode andar 80 quilômetros só para receber uma unção Que vai vir do acaso Não era isso, ele queria o coração do líder Você tem que aprender a querer o coração do seu pastor Quando você entender o coração do seu pastor Você vai servir muito melhor a casa onde você é implantada Porque a maneira como você trata o seu pastor É a maneira como você trata Deus Tem pessoas que tratam o pastor e diz que o pastor é um ser insignificante Mas aí quando eu abro a Bíblia e Apocalipse eu falo assim E ao anjo da igreja escreve A Bíblia diz que nós temos que imitar a fé do pastor Mas aí o crente quer estar distante do coração do pastor É um serviço desonroso Eu quero estar perto Eu quero estar perto para servir melhor Como é que as pessoas vão te conhecer? Meu pastor já faleceu O pastor Alberto Brazão conheceu meu pastor Fez muitos discípulos Eu fui o último pastor que ele consagrou Eu e minha esposa Nós fomos o último casal de pastores Já primeiro agora vai fazer quatro anos que ele faleceu Mas as pessoas que conheceram o saudoso pastor Marcos E quando olha o pastor João Teodoro pregando Fala assim Rapaz, pregue igualzinho Marquinho Pregue igual o pastor Marcos Das mesmo amadeirado, do mesmo jeito Porque o líder O liderado tem que querer o coração do líder Os filhos aqui De sangue do pastor Não estou falando dos filhos espirituais Dentro daquilo que Deus chamou cada um de vocês Do ministério Façam o melhor para servir o pai de vocês Filhos espirituais Que são os membros da igreja E os filhos ministeriais Que são os obreiros Diálogos, presbíteros, evangelistas, pastores Queridos Sirvam Ele está perto do coração Da presença do Senhor Porque quando o Josafá Ele estava lá perto Para ir para uma peleja Ele viu que só tinha A profeta comprado Aí ele falou assim Rapaz, não tem um Um profeta de verdade aqui? Jesus Aí ele falou assim Rapaz, tem um camarada aqui Aí, olha como é que Não chamou o profeta Eliseu pelo nome Mas tem um profeta aqui Quem? Aquele que deitava água na mão de Elias Será que alguém pode olhar para você e falar assim Tem alguém aqui da... Tem algum profeta? Não tem aquele da DVT que deitava água na mão do pastor Luiz Fernando Serviço A honra É valor É valorizar A honra é presentear A honra é destacar Sabe, um monte de muitos pastores erram Valoriza mais os que estão de fora Do que os que estão de dentro Eu não estou falando que não tem que trazer de fora Mas a voz que vem de fora Ela não pode ter tanto peso quanto a voz de dentro Precisa entender isso E aí muitas das vezes vem Traz um pregador O pregador aquele Chegou o evangelista Adriano Que foi lá na minha igreja Jogou uma bomba nuclear Explodiu tudo lá Acabou até a luz, irmãos Foi ou não foi, vai? Acabou até a luz O negócio foi tão pequeno E fez um estorço Estourou um transformador Demorou uma hora E aí, ó Pergunta se alguém foi embora do culto Mais de duzentas pessoas dentro da igreja Com calor insuportável Ninguém foi embora Batiu com o Espírito Santo Profecia e tal Foi bênção? Foi Vitória Mas só que a palavra que ele liberou lá Ela não pode ter mais peso que a minha Vamos estar entendendo isso aqui? Aleluia Foi o porta-voz Então não pode ter mais peso Então vocês tem que aprender a discernir isso O teu serviço Tem que manifestar a honra Como é que você é lembrado? Como é que você presenteia? Lembra dos reis magos? Quando viu Jesus? Qual foi o presente que ele deu? Ouro Ouro Incenso Por que ele deu ouro, incenso e mirra? Fácil ouro, realeza Ouro, realeza Fácil ouro, realeza Ouro, realeza Incenso Incenso Sacerdote Sacerdote Mirra Mirra Profeta Profeta O que ele estava falando ali? Qual a informação? O presente que ele estava liberando na vida de Jesus Um presente que ia manifestar a natureza de Cristo A natureza qual? A natureza real A natureza sacerdotal E a natureza profética Então qual o presente que você tem dado? Qual a manifestação do serviço que você tem prestado? Então você precisa ter Essa concepção de entendimento Vai revelar Se Eliseu Não acompanha Elias Eliseu Camarada pobre Era pobre? Não Camarada que tinha dinheiro Pouco ou muito? Muito Mas olha que coisa interessante Quando ele recebeu O propósito do céu Ele recusou Ou ele aceitou? Ele aceitou Onde a gente tem errado, pastor? Eu tenho honrado Eu tenho errado Porque eu tenho desonrado Porque eu tenho aceitado mais as propostas Do que os propósitos Proposta O inimigo vai colocar diante de você Propósito Deus vai estabelecer sobre a sua vida Sobre o seu ministério Pergou isso aqui? Então você tem que ter esse entendimento Qual o propósito Que Deus tem para você? Como é que você vai servir? Porque queridos Sabe como é que Satanás fica? Ele fica pronto Para que no teu coração Seja gerado A desonra E a desonra É quebra de aliança A desonra gera ingratidão Ingratidão É quebra também A gratidão É a memória do coração E a ingratidão É a raiz da iniquidade É a quebra da aliança Ela não permite você avançar Então se essa igreja aqui decidiu Honrar ao Senhor No ano de 2020 Você vai honrar a Deus Em tudo aquilo que você pode honrar Aleluia Quer ver uma coisa interessante? Muitas pessoas querem entender o mover Não procure tentar entender o mover Vai do mover Obedece o mover Depois que você obedeceu Aí você pergunta Tem crente que quer ficar no cu Tá um fogo agarrado na Gente, porque aquela irmã Deu um ventilador Gente, porque o pastor Estou correndo no meio da igreja Gente, porque fez assim Fez assim Não, meu filho Pede a Deus aquilo ali também Entra no mover Depois você pergunta Porque são as assuntos espirituais A gente está preocupado Em fazer muitas perguntas E obedecer pouco Não, mas Tinha um presbítero lá na igreja A gente durou 5 anos Para receber a desaconscrição Para Jesus Ajuda esse homem O pastor O filho está tentando entender o mover Eu falei Não, meu filho Entende No mover Não tenta entender Entra no mover Entra no mover Porque o mover vai te conduzir O mover vai te dar um destino Amém? Amém E vai te colocar um destino Profético É isso que você precisa entender E aí ele vai falar algo aqui interessante A honra é uma dívida Vamos abrir aí Romanos 13 Versículo 7 Se eu estou enfadando A gente para Eu perguntei ao pastor Eu perguntei ao pastor Eu sempre ensino lá Na minha igreja Pregar é uma coisa Ensinar é outra Se eu estiver pregando Se eu estiver pregando A postura é totalmente diferente Como está uma coisa voltada para o ensino Eu preciso que você grave isso no seu coração Leia aí para mim Vamos ver nos 13 e 7 Pagar é a todos Que quiseres a Deus A quem tributo A quem imposto Imposto A quem respeito Respeito A quem honra Honra Ah, então honra é uma dívida Certo? Se você não paga com honra Você vai pagar com um AD? Não Como é que está a sua dívida espiritual aí? Você está desonrando? Ou você está honrando? Quer ver uma coisa Onde a igreja erra muito As pessoas falam assim Não, isso é Isso é maluquice Você sabia que sobre a vida daquele homem ali Que é o pastor de vocês Tem bênçãos Sobre a vida dele Que só vai ser liberada para você Através da temícia? Meu Deus A gente precisa mudar A nossa concepção De como é um pastor E olha o que eu estou falando Uma igreja Assembleiana Vocês conhecem a história de vocês? Não vou entrar nesse detalhe aqui hoje não A história da Assembleia Hoje vocês estão bem Mas o povo assembleano já sofreu muito lá atrás Mas olha a concepção de como é que é a vida de um pastor O pastor tem que estar de chinelo Roupa rasgada Fedido Cabelo grande Barro por fazer O que é a O entendimento O que é que fala no microfone? Vamos só tirar aí o pouco da boca Então a gente vai ver o seguinte A concepção que tinha É que o pastor tinha que ser uma pessoa miserável Mas se você for olhar para a Bíblia O pastor Ele tem que ser extremamente bem cuidado Para que ele possa cuidar bem de vocês Pastor primícia A primícia desata meus filhos E a primícia é uma manifestação de honra Pastor o que é primícia? Um dia de trabalho seu A primícia é um dia de trabalho seu É Que isso, pastor? Você está falando que eu tenho que dar dinheiro para o meu pastor? Se você entender como dinheiro Você não tem que dar dinheiro mesmo não Agora se você entender como semente E que você vai ter uma colheita extraordinária através da vida dele Então a honra é você pagar Pagar a dívida Aí como é que você quer ser honrado por Deus Se você não entrega a dízima? Como é que você quer ser honrado por Deus Se você não oferta? Como é que você quer ser honrado por Deus Se você não participa da campanha financeira da sua igreja? Como é que você quer ser honrado por Deus Se você não faz um voto? Você não tem uma manifestação de oferta alçada Nada Tem como ser honrado? Não Vocês vão se escandalizar com o que eu vou falar aqui? A Bíblia fala mais de oferta do que de salvação É, irmãos Por que é isso, pastor? Porque o coração de Deus Está sempre disposto e voltado para a luz abençoada Aleluia Sabe por que? Israel é uma terra próspera Tudo bem, é um povo eleito Israel é menor do que o Rio de Janeiro Umas 20 vezes Menor do que o Rio de Janeiro Tem 56 nações em volta de Israel Querendo entrar em Israel Querendo fazer guerra contra Israel Eu estou falando de 56 nações Por que ele não entra? E é uma pessoa que está dando assim A honra A honra Ela gera Ela gera Defesa Defesa Entendeu? A partir do momento que você tem o teu coração Voltado a honrar Você vai ver a defesa de Deus sobre você Ninguém vai te tocar Ninguém vai mexer Ninguém vai te roubar Ninguém vai te usurpar Não vai fazer nada disso Por que, pastor? Porque a honra Ela cria o paredão de defesa Queridos E Israel tem o melhor exército A melhor aviação A melhor marinha E o melhor serviço secreto Tem 56 nações ao redor E ninguém entra Vê se o Irã fez guerrinha lá Sabe por que? A gente viveu um tempo de crise Sabe por que? Porque o PT Ele quebrou a aliança com Israel E quebrou a aliança com Israel Você está falando assim Estou cancelando a prosperidade na minha vida Sabe por que o Brasil é uma terra abençoada? Porque um servo de Deus Oswald de Aranha Em 1946 Deu o voto de Minerva Para que Israel fosse reconhecido como Estado e como nação Então, aí, Gênesis 12 se cumpre Abençoareis que te abençoaram E amaldiçoareis que te abençoaram Então, a nossa terra Você e eu Nós somos abençoados Porque um homem lá atrás Um presbiteriano Ele deu voto de Minerva Israel é a nação Eu reconheço Escolhi o Brasil Então, o Brasil é uma terra abençoada Então, todo o sistema satânico Que é voltado para desonrar Tentou quebrar essa aliança Aí Deus levantou um ciro Por nome de Jair Messias Bolsonaro Estão conseguindo entender a estrutura espiritual Não estou falando de política Estou falando de estrutura espiritual Como é que os principados se movimentam Para entrar uma brecha no teu coração Para manifestar a raiz da desonra Mas a partir do momento que você entende Que você precisa honrar a Deus Honrar Se você honra a Deus Você vai honrar os homens Você vai pagar as suas dívidas Porque honra é pagar dívida, irmãos E aí, como é que está a sua dívida Com o teu irmão do lado? A gente ainda está naquele momento Que vai para a Santa Ceia Troca a casa Se tudo mais não fala com a pessoa Você está em dívida Você passa pelas mãos na igreja Não dá a paz do Senhor Você está em dívida Você fala mal do seu irmão Fala mal do seu pastor Você está em dívida Tem que entender isso Então a gente tem que pagar Tá? Olha que coisa interessante A honra é reconhecimento A honra é o que? Reconhecimento Vamos abrir aí Provérbios 22, 29 E aí A menina é o que? Estão falando no serviço Só não me deu tempo Até que era Onze Mais vinte minutinhos Alguém pode ler aí Para a Bé 22, 29 Pode ler Outra tradução, por favor Veis o homem dirigente em seu negócio Ele ficará diante dos reis Não ficará diante dos homens maus Veja aqui essa tradução Veis aí um homem excelente na sua obra Perante reis serapúdios Não entre a plébio Aquele que faz uma obra de excelência Qual é o seu destino? Você vai ser colocado diante de quem? Ah, tem gente que já está dormindo Já está cansado do retiro Então vamos lá Se você faz uma obra de excelência Qual é o seu destino? Deus vai te dar destaque Vai te colocar diante dos reis Porém, aquele que não faz uma obra de excelência Será colocado aonde? No local de esquecimento No local de desonco Você está entendendo isso aqui? Quer ver um outro conceito Que a gente Que a gente fica É... A nossa religiosidade se manifesta Muitas pessoas não vieram para cá Porque acharam de tiro A? 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 Abre aí Provérbios 23, 23 Compra a verdade e não a vendas E também a sabedoria A instrução e o entendimento Ó Olha a ordem do provérbio Comprar Eu ia para o irmão Um tatuado lá e falava assim Conhecimento Conhecimento É pago, meu irmão É pago Para com essa mania E fala Para com essa mania Que tudo tem que ser de graça Meu Deus Conhecimento é pago É Sabe por quê? Se Jesus já fala assim Eu não entregue Pérola aos corpos Porque ele compara a palavra dele Com uma pérola Pérola é algo barato? É Não Se acha com facilidade? Não E por que você quer de graça? É Rapaz Entendeu isso aqui? Não Não, mas não está caro nada, gente Sabe por quê? O que está sendo gerado no teu coração A terra não tem como estimar valor Por isso que Deus fala assim Compre a verdade A instrução e a sabedoria E depois que você comprar Não vende não Porque isso vai fazer você chegar em lugares Que você nem imagina Aleluia Então a gente está vendo aqui A honra Ela é recompensada com a diferença Tem que aprender a honrar aquele que é diferente, meu irmão É verdade Aqui a gente tem que ser rápido Chegou um pastor, um presbítero da igreja O pastor do auxiliado da Amatriz Pô, pastor Rafael Tem um tempão que eu não prego Ó, pastor Rafael É verdade Mas também tem um tempão que você não entrega disso Eita Pegou Sai 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 Vai pregar Aí, ele pegou o chave, né? Pegou Pegou Tem como, irmão? Não Veja bem Se O camarada Está desonrando a Deus Que ele não vê Que dirá você que ele está te vendo Desses aí, ó Corre Sai fora disso A honra é reconhecimento A excelência do teu serviço Você tem que fazer alguma coisa A honra É totalmente diferente de respeito Já falei isso aqui Para a gente finalizar A honra É demonstrar Lealdade Vou voltar isso aqui Para a gente encerrar Eu tenho 15 minutos Para estar falando sobre isso aqui Abra sua Bíblia comigo Proverso 20, versículo 6 Alguém pode ler Muitos proclamam A sua própria benignidade Mas o homem Filho é digno Quem o achará? Olha aí O que o Proverbe está falando? É muito difícil Você achar uma pessoa Fiel e leal Mas difícil Não quer dizer Pastor Marcio Que não tem São os seletos E nessa manhã Eu estou enxergando aqui Os seletos Até as crencinhas Que estão aqui Nessa manhã Você não pode achar não Mas estão recebendo Coisas dentro do DNA dele Sabe por quê? Qual é a missão do inimigo? É danificar o nosso DNA Irmãos DNA fala de essência Ele quer quebrar a essência De Deus na nossa vida Então como é que eu vou Manifestar a lealdade? Por exemplo Minha profissão Eu sou militar do exército Já participei de algumas missões Teve uma missão Que eu participei Quando a minha esposa Estava grávida Da minha filha Foi no Morro da Providência O capitão O capitão me botou Na ladeira Do Estrada de Águia Olha aí Jesus O que eu estou fazendo aqui? E tinha um tenente do exército Que tinha acabado De fazer uma besteira Que ele foi um menino De uma determinada facção criminosa Jogou na outra facção E essa facção Picotou o garoto todinho Botou dentro do saco Deu um rolo da lá Naquele dia E o cara me botou lá Eu e mais dez Olha irmão Agora você imagina Na ladeira Sua esposa grávida Gravidez de risco Vendo toda aquela E essa manifestação De desordem A Rede Globo Na época mostrou Negócio lá na central do Brasil Aquele Eu estou lá na ladeira Do Estabajá Eu e mais dez E vem aquela multidão Mas o capitão falou Teodoro Eu quero você aqui Você e seu grupamento Aqui Aí eu falei Sim senhor Fidelidade se manifesta Na presença Lealdade na ausência Qual é a minha vontade? Meteu o pé dali irmão Fica trocando tiro nada? Ó Meteu o pé dali Mas qual foi a ordem? Fica nele Então eu tenho que ser leal Eu tenho que ser leal Porque a sua lealdade Vai ser testada Aleluia Presta atenção nisso aqui A sua lealdade Vai ser o que? Testada A sua lealdade Vai ser o que? Testada Quer ver? Atos 2 Quantos tinham na casa? Fala 120 Mas Paulo vai dizer Que quando Jesus falou Tinha Então 380 Foram 10 reais Porque não manifestou A fidelidade E a lealdade No momento da saída De Jesus Eles deixaram de receber Deixaram de ser marcados Para marcar uma geração Vocês estão aqui nesse retiro Para vocês serem marcados Para marcar uma geração Você não vier aqui Para ficar olhando na cara Do pastor dos teranos Veio? Não Para ficar olhando na minha cara Feio? Apesar que eu fiquei bonitinho Depois da bagagem De 40 quilos O negócio ficou forte O negócio cresceu Um bom aqui Mas não Então a lealdade Vai ser testada E naquele teste Que aconteceu comigo Graças a Deus Eu fui aprovado Porque veio Pessoal na minha direção Eu armado de um lado Cheguei armado do outro Eu falei Opa! Meu irmão São servos de Deus Isso aqui é minha profissão Não estou aqui Para trocar tiro Com ninguém Vai lá sepultar O amigo de vocês E deixa eu aqui No meu trabalho Porque a gente aqui Tem mil e quinhentos tiros Para a gente brincar Os camaradas Não, estou tranquilo Deixa ficar Xingar até minha quinta geração Não tem problema Mas foi embora Porque a lealdade me protegeu Aleluia Seja leal, irmão Seja fiel É difícil de achar Vocês acabaram de ler aí É algo raro de achar Mas você precisa Ser leal Manifestar Isso da paz do Senhor Porque se você não fizer isso Como é que o seu ministério Vai ser próspero E aí O conceito de prosperidade bíblica Não é sua conta bancária Com 50 milhões de reais O conceito de prosperidade bíblica Aonde você bota A planta do pé Floresce Eu estou dando um estudo aqui Mas no estudo eu estou falando da palavra É palavra profética Você tem que pegar Aprende a pegar Não vou repetir Prosperidade bíblica Não é uma conta de 50 milhões Prosperidade bíblica Aonde você bota a planta do pé Floresce E aonde você coloca a mão Anda Aleluia Você está entendendo Prosperidade é isso irmão E se você é próspero As pessoas que estão ao seu redor Serão prósperas por causa da sua vida Uma prima minha tinha uma dificuldade muito grande De ser fiel ao Senhor De ser leal Tudo isso E a gente foi trabalhando Isso na vida dela Na vida dela e do esposo dela Foi começando a se consortar Porque honra é confronto Pô pastor Você falou que eu tenho que dar dinheiro Meu pastor Eu estou te confrontando Falei que honra é valor É concretização É presente É saber elogiar na hora certa Mas eu tenho que elogiar Sim, na hora certa Elogie na hora certa Porque se você elogiar na hora errada Você estraga Elogie na hora certa Então a gente tem que ter Esses conceitos plantados no nosso coração Então não pastor Eu quero honrar Você quer honrar minha filha Pastor eu quero parar de errar Você quer parar de errar Então faz isso, isso, isso Porque quando você é confrontado Você vai permitir Olha para cá A transformação De dentro para fora Na sua vida E essa transformação É a manifestação Dos princípios de Deus Que achou espaço No teu coração Para que viesse a se manifestar E aquilo que você andava torto Você vai começar a andar Certo Reto E aí você vai ver As coisas Acontecerem Perceba uma coisa meus filhos Isaías 45 vai dizer o que? Que o caminho estava torto Sim ou não? Sim Estou falando para um povo bom de Bíblia aqui Amém? Isaías 45 Deus vai ungir um camarada Que não era crente Ciro O caminho estava torto Sim ou não? Sim Mas ele foi um cara Que decidiu honrar Aí Deus vai falar assim para ele Olha Eu estou indo à frente Indireitando os caminhos Ninguém pegou isso aqui Amém Estou falando que estou dando estudo Mas eu estou como profeta Aqui nessa manhã Aleluia Ele foi confrontado Levantou um camarada E Deus falou assim Eu estou indo na frente Indireitar os caminhos Aleluia Vocês não estão pegando ainda Aleluia Deus está falando para mim e para você Que ele está na nossa frente Para indireitar os caminhos Aleluia Você está indireitando o caminho Está pavimentando uma estrada Para eu passar Aleluia Não vai ter Aleluia Não vai ter Você vai andar tranquilo Depois eu falo assim Vou despedaçar as portas de bronze Aleluia Eu estou indo na frente Indireitando o caminho E as portas que estavam fechadas Eu creio Eu vou despedaçar os ferrores de ferro E aí olha que coisa interessante E nesse caminho Vou revelar as riquezas E comércio Aleluia Glória a Deus Aleluia Que isso pastor Eu estou falando que você vai pisar no caminho Meu Deus Você vai pisar E a riqueza vai falar assim Opa Te abracei Aleluia Você está entendendo? Glória a Deus Aleluia O destino da minha vida e da tua Não foi para comer migalha Mas foi para sentar a mesa E pôr a banquete com o rei Aleluia 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 Então ele está falando Que o caminho vai ser endireitado Que as portas serão despedaçadas E que aquilo que está encoberto Será revelado Para você Aleluia Agora pastor Como é que eu recebo isso? Uma vida de homem Aleluia Como é que eu recebo isso? Uma vida de princípio Como é que eu recebo isso? Uma vida de obediência Através da excelência Como é que eu recebo isso? Sendo fiel E leal Aleluia Glória Se Deus falasse Meu filho Fica na portaria Poxa pastor Logo hoje Que eu estava escalado Para ficar ali Para pregar Não, mas eu quero que você fique na portaria Glória a Deus Oh meus filhos A gente está vendo pessoas Saindo de igreja Por causa disso aqui Vai ter um poder tremendo Isso aqui Sangue e fogo Pessoas saindo da igreja Eu perdi um casal De ministros de louvor Por causa de microfone E olha como é que foi O tom da conversa O lugar Que ela está sentada E que ela é a dirigente Esse lugar é para ser meu Pastor Foi nesse nível irmãos Isso é honra ou desonra? Isso é honra O lugar de um microfone O alguém quer ver? E aqui eu encerro Isso aqui é para o senhor Você quer saber O nível de lealdade E fidelidade Daquele que está abaixo Da sua cobertura Movimenta ele de lugar Meu Deus Rapidinho O coração dele Vai se manifestar Se é leal ou não É verdade Quando eu fui fazer Faculdade de teologia Meu pastor Eu ia falar Vou testar esse camarada Camarada que ela chamaram Fiquei quatro anos e meio Sem fazer uma oração na igreja Sem uma oportunidade Nem para expulsar o demônio Do mosquito Eu era chamado Chegava a escala Já para o Teodoro Já para o Teodoro Já para o Teodoro Portaria Nunca estava no destaque Nunca Mas Jesus que prova Aí quando chegou no final Do bacharel A teologia Aí você vai aprender As matérias Milésicas e Hermenêuticas Eu fui aprender Milésicas A arte de pregar Eu gosto de pregar Esse negócio é comigo Não gosto de negócio Eu falei Jesus mas já estou quatro anos Que eu não prego Senhor Porque o breu bom Não pede oportunidade É Jesus O breu bom Não pede oportunidade Mas quando ele recebe Ele aproveita muito bem A oportunidade Eu recebi uma oportunidade Para pregar Na igreja Amigo meu Fui pregar Só que na igreja Amigo meu O pastor desse amigo meu Foi aluno do meu pastor No seminário Estão na barca Encontrou O pastor O pastor O pastor Ô Marquinhos Rapaz Que benção A tua igreja Olha ele Há anos que não vi o pastor Porque Rapaz foi um diácono Lá na tua igreja Outra palavra boa Um altão Que é altão de Deodoro Ah o Teodoro Ele pregou A sua igreja Que benção Eu fiquei naquela sinuca Se eu peço Eu recebo não Mas a professora Falou que eu tenho Que treinar Eu fiquei naquela Eu falei Acho que eu vou dar Uma desobedecida De leve Aquilo negócio Mas nós Você está entendendo Como é que pega as coisas Na barca Eu cheguei no culto Daquele sorrisão Eu só vi o pastor Que ele fazia Cinco óculos E quando ele Passava a cabeça Que esses dois dedinhos Que você tem que conhecer Seu pastor Quando ele está bem Quando ele está mal Aí quando ele Fazia assim com óculos Botava de volta E coçava Com os dois dedinhos Assim ó Meu irmão é prova Aí eu cheguei Na igreja O pastor dos caras Aí eu cheguei Ele me olhou Ele chegou logo Botou e coçou Eu falei Ele me chamou Ele falou Eu falei Não pastor Como que eu fiz Você pregar na igreja Do pastor S Eu falei É Então Foi assim pastor Posso explicar Ele Então vamos lá pastor Eu estou Eu me matriculei No pastor Porque assim Seminário bom Que se preze Ele vai pedir Uma carta de recomendação Do seu pastor Esse seminário Ele pediu Eu fiz um seminário Muito conhecido Renomado no Brasil Seminário Que vai ter o brasileiro Tem quase 90 anos de existência A sede é na Paraíba Eu fiz ali No Niterói Então Ele manda o formulário Para o pastor Pergunta qual é a minha Vocação Ele voltou na vocação Pastor e professor Na minha vocação ministerial Pastor e professor Aí Em 2004 2005 2006 2007 Sem fazer nada Aí quando Perto de me formar Em julho Foi na área Eu falei Ei pastor Posso explicar Ele anda Então pastor Eu entrei no pastarel Em 2004 Então eu estou Em 2004 2005 2006 2007 Sem nenhuma oportunidade Na minha casa espiritual A diretora Sempre manda um relatório Para o senhor Que o senhor Tem que ativar A minha vocação Que o senhor Tem que fazer Tipo estágio Que o senhor Tem que fazer estágio Até o dia de hoje O senhor não botou Para fazer estágio nenhum O estágio que o senhor Me botou foi Português Foi ele Português Da igreja Faço da igreja De funcionamento Sem problemas Falei para o pastor Sem problemas Só que agora Pastor Eu estou na matéria De hominete Que eu tenho que pregar Que vai ter a prova Vale nota Então tem que ver Para mim Aquele meio Desenvolto É no público Porque eu não prego Pastor Estou quatro anos E meio Sem pregar Aí ele falou assim Manteve no fim O pastor Me deixou quatro anos E meio Sem pregar Aí chamou o irmão Para fazer as caras Fula Amanhã Bota o teu dólar Para pregar O teu dólar Para pregar Aí dali Ele ativou O meu ministério Mas eu fiquei Quatro anos e meio Ali Mas o que era isso Irmão Aí Deus trabalhando Eu nunca mais Queria desejo Isso aqui Eu não prego Terce e quinta Na igreja É muito difícil Domingo de manhã Quem prega São os membros Eu dou oportunidade Com os membros Criança Adulto Anciano Prego Eu só prego Domingo à noite Porque Deus Deus enxergou Algo no meu coração Algum orgulho Alguma soberba Alguma vaidade Que Deus usou esse tempo Para quebrar Isso no meu coração Então já viu Pessoas saindo de igreja Abandonando o ministério Que vai lhe propondo Então meus amados Qual geração Que você vai ser Qual geração Que você vai ser Honra Qual geração Que você vai ser Honra Deus vai se movimentar Através do que? Do seu Princípio De que? De honra Certo? Honra é valorizar Honra é servir Como é que vai estar O seu serviço A partir de agora Vai ser um serviço De excelência Ou vai ser um serviço Xexelento Hã? De excelência De excelência Como é que vai ser A valorização Você vai ter a presença Do coração Do teu líder Ou você vai desprezar Hã? A presença Do coração A presença Do coração Do líder Perto de você Você vai ser Fiel e leal Ou você só vai ser Fiel E não vai ser leal Fiel e leal Você vai dar Presente Para a pastora Fala assim Dinheiro Dinheiro Fala Dinheiro Dinheiro Ela não quer lacinho Na cabeça Sabe aquela assim Sapato Não Sapato e bolsa Não quer Bolsa Não, não quer Uma bolsa Só se for Da um lado Não, se for a bolsa Da prada Tudo bem A bolsa da prada É mil reais Estão conseguindo entender? Amém? Amém Conseguiu alcançar Isso daí? Amém Então para vocês Viver esse tempo De honra Você tem que entender Que a desonra Vai se levantar E você vai dizer Não para ela Você vai dizer Não para a desonra Amém? Amém Glória a Deus Vamos ficar de pé Artur 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 Amém 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 Amém